Beleza galera, seja bem vindo ao canal Doutor Auto Mecânica, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um C3 que toda vez que esquentava o carro começava a perder força, falhar bastante e quando estava frio ficava normal. Ela passou em outras oficinas, trocaram bastante peça, bobina, vela, limpar o bico e o carro continuou o mesmo, continuou dando o mesmo defeito e o mecânico chegou até falar pra ela que era pra ela vender o carro, que aquele dinheiro era uma encrenca, era pra se livrar do carro. Ligou pra gente, fez o agendamento com a gente aqui, trouxe o carro e deixou pra gente ver o que que estava acontecendo realmente, nós descobrimos e eu vou mostrar pra vocês aí o que que era, beleza? Vamos trabalhar? Galera, antes da gente começar o vídeo, mostrar esse C3 pra vocês, o que que nós fizemos, qual era o defeito, né? Galera, eu vou falar pra vocês participarem de uma campanha que o canal Hytor que tá fazendo, uma campanha muito legal pra Antonella, galera. Antonella é uma garotinha de um ano e meio, bebezinho na verdade, né? Vamos colocar as fotos, se não aparecer aí na hora que eu mostrar o celular, vou colocar as fotos aí na tela pra vocês verem ela. Ela tem uma doença rara chamada amitrofia, amiotrofia muscular espinhal, conhecida como AMI, galera. É uma doença muito rara e pra fazer esse tratamento é necessário 9 milhões de reais, galera. Ela é muito dinheiro, mas já conseguiram 6 milhões, se você entrar no Instagram dela, vou deixar aqui na tela pra você conhecer. Já conseguiram 6 milhões, então vamos continuar fazendo essa campanha. O canal Hytor que pra quem doar acima de 100 reais vai participar e mandar a foto do comprovante pro canal dele lá, pro e-mail dele. Vai estar participando de um sorteio do Opala, um Opalão que ele tem lá. Acredito que quem gosta de carro vai querer participar desse sorteio. Mas se você não tiver 100 reais pra doar, galera, doe em qualquer valor. Vou deixar a conta aqui na tela também e na descrição do vídeo. Pra quem quiser doar qualquer quantia. E também o site Vaquinha, pra quem quiser doar através do site também. Galera, eu me coloquei no lugar dos pais ali. Imagina, você sabe que a sua filha tem um tratamento pra sua filha, mas é um tratamento tão caro que você não tem como pagar, né? É uma situação, pra quem é pai, sabe como é que é. Se colocar no lugar, imagina o desespero que dá. Galera, então tenta ajudar, galera, com qualquer quantia. E pra você que gosta de carro, que nos acompanha aí, tenta doar acima de 100 reais. Pode ser mil, dois mil, pode ser o valor que você quiser, galera. Pode doar o quanto você quiser. Acima de 100 reais você já vai estar participando lá. Manda o comprovante pro e-mail da Hytork que você vai estar participando aí do sorteio do Opalão. Beleza? Vai ter mais canais falando sobre isso daí, com certeza. Ele fez uma campanha muito legal aí no canal deles. É um dos maiores canais do YouTube. E acredito que quem assiste a gente também assiste ele já conhece aí a Hytork. Beleza? Agora sim, galera, vamos trabalhar! Pessoal, então esse aqui é o C3 que eu tava falando pra vocês. Tá falhando, não sei se vocês estão percebendo aí. O motor tá vibrando, né? Primeiro vou mostrar pra vocês aqui, ó. Falhas. Vamos ver o que vai apresentar aqui, ó. Falha na ignição, no cilindro 3, falha na ignição, né? Em cilindro. Então, o cilindro 3 aqui, tudo indica que ele que tá parado, né? O que que já fizeram aqui? Já trocaram a bobina, ó. Tá vendo? Acho que vocês conseguem ver, a bobina é nova, né? Aparentemente é nova. Não sei se limparam a bobina, né? Então a gente vai tirar a bobina, vamos tirar as velas, tirar os bicos. Porque não é só passar o scanner e pegar o código de falha, né? O pessoal acha que chega aqui, vamos passar o scanner e pronto, ó. Cilindro 3, o que que pode ser? Pode ser cabeçote. Então a gente vai fazer um teste de pressão e vazão no cilindro 3. Pode ser vela, pode ser o bico e pode ser a bobina nova. A bobina também pode dar defeito, né? Mesmo sendo nova, né? Porque nós cobraram dela a bobina nova. Outro defeito, galera. Vou mostrar aqui pra vocês na leitura que a gente já percebeu aqui um outro defeitinho. Aqui tá marcando, ó. 80 graus, né? Só que, olha só quando eu coloco o termômetro aqui, ó. Perto do sensor temperatura. Olha a temperatura real, galera, ó. 97 graus. Olha só a diferença, ó. Tá vendo? O carro já tá passando a temperatura. O que que pode ter acontecido aqui? O carro ter passado a temperatura, o sensor está com defeito, né? Pode ser outra coisa também? Pode ser. Mas tudo aparentemente parece o sensor com defeito, né? Marcando a temperatura errada. E o carro tava passando a temperatura, só que no painel não mostrava que o carro tava passando a temperatura. Então o carro pode ter fervido, estragado aí uma junta do cabeçote, né? Estragado o cabeçote justamente no cilindro 3 ali. A gente deixou funcionando ele frio, ele não falhava o cilindro. Só foi ele esquentar que começou a falhar. Então pode ser uma indicação de cabeçote, né? A gente vai procurando aí. Tá vendo? Ó, 81 graus e o carro, ó. Já vou até desligar ele, ó. Vamos ver quanto tá a temperatura. Agora 100 graus, ó. Tá vendo? Então já tá na hora de desligar. Não tem jeito, né? A gente vai desligar. A luz de injeção acesa. O carro já passou da temperatura. Acima de 100 graus. E o carro tava marcando ali no scanner. Vou até deixar a chave ligada aqui pra vocês verem lá no scanner novamente. Vamos lá no scanner? Vamos lá. Espera aí que como eu desliguei a chave, ele perde a comunicação, mas ele já retorna a comunicação novamente. Aí pessoal, 83 graus, ó. O sensor tá informando para o módulo. Mas na verdade o carro tá com 102 graus, ó. Tô bem próximo aqui, né, ó. Ao 100 graus agora, ó. Tá vendo? Tô bem próximo à carcaça da válvula termostática aqui. 99. Quanto mais a gente mexe aqui, ó. Às vezes dá uma oscilaçãozinha, né. Tá vendo? Mas é muita, muita diferença de 83 pra 99, né. Vocês viram naquela hora eu tava com 100. E o carro também tava com dificuldade de partida. É outra coisa que ela reclamou, né. Que o carro frio demora pra pegar. Pode ser justamente esse sensor com defeito, sensor da temperatura com defeito, informando que o carro tá muito frio e ele joga uma quantidade errada de combustível aí. O carro pode tá até afogando. É difícil o carro afogar frio. Mas pode acontecer ele mandar muito combustível. Suja as velas aí. O carro não pega. Você tem que dar várias partidas. Pisar fundo. Até o carro desafogar, né. Então pode ser um outro defeito, seja esse. Agora aumentou aqui pra 84. Vamos ver. Vamos voltar aqui pro... Vamos lá. Olha lá. 100 graus, ó. Tá vendo? É uma diferença aí de quase 20 graus, né. É muita, muita, muita diferença. Então a primeira coisa a gente vai testar lá. Depois a gente vai trocar já esse sensor. Vamos ver se tá chegando água até aqui, né. Se não tem nenhum entupimento. Às vezes o sensor não tá recebendo água até ele. É um outro defeito que pode acontecer. Se a água quente não chegar nele, ele marca a temperatura errada, né. Às vezes ele tá marcando temperatura... É um pouco de água, mas não tá mergulhado na água. Eu já peguei carro com bolhas de ar. Já aconteceu isso. Eu já peguei esse tipo de defeito também. Então vamos pra parte de ignição. Vamos testar pra ver se o cabeçote aí não tá queimado. E vamos para o resto. Pessoal, removemos o coletor aqui pra gente ajudar a fazer o teste aqui de pressão e vazão, né. Então o coletor tá aqui, galera. A gente vai trocar as vedações. Olha a carbonização que ele tá. A gente vai limpar. Limpar a TBI. Já tiramos os bicos fora. Vou mostrar pra vocês a situação dos bicos. Ó, tem bico que tá mais limpo. Ó, esses do meio aqui tão um pouquinho melhor. Os da ponta, ó. Horrível, né. Tá tampado. Era esse o defeito? Não, não era o bico, galera. A gente, a gente... Era as velas? Vou mostrar as velas pra vocês. Vamos ver se era as velas. Vamos lá. Também não, né. Essa aqui tá um pouquinho mais escura. Mas nada que não esteja uma queima ruim, né. Tá vendo, ó. Provavelmente tá abastecido com álcool. Porque essa coloração é de álcool. Vou mostrar pra vocês o que eu falei pra vocês, né. Como o sensor tá com defeito. Alguma parte aqui tá com defeito do arrefecimento. E tá mostrando errado lá no painel. Eu vou abrir aqui. Vocês vão ver aqui, ó. No reservatório. Eu vou abrir tudinho, ó. Tá vendo, ó. O que que consiste? Em jogar o ar. O ar do compressor dentro do cilindro com as válvulas fechadas. Esse é o teste de pressão e vazão. Olha aí, pessoal. A água começou a derramar, ó. Se eu parar aqui, ó. Vamos ver se vai parar lá, ó. Olha lá, ó. Para, ó. Por quê? O ar tá entrando. A junta tá queimada. Ou uma corrosão. E tá jogando o ar pra dentro do sistema. E o ar tá empurrando a água do sistema aí pra fora, ó. Tá vendo, ó. Aí, ó. Se eu desligar aqui, ó. Se eu fechar o ar. Para na hora. E já achamos o defeito aí. É a junta do cabeçote. Ou uma corrosão ali. Na parte da junta do cabeçote. O reservatório tá horrível. Os bicos tão horríveis. Tem bastante coisa aqui, né. Provavelmente o carro aqueceu. A cliente não percebeu, né. Porque não tá marcando. E queimou justamente o cilindro 3 aqui. Por isso que quando ele tá frio, ele tá funcionando. Porque não tem pressão do sistema de arrefecimento. Mas quando ele esquenta, a pressão empurra a água pra dentro do cilindro. E o carro começa a falhar. Provavelmente, não andou muito. Porque senão a vela, normalmente, quando você pega uma vela que pegou. Eu sempre marco a vela que tava no terceiro cilindro. Mas, ó, tão todas bem parecidas. Normalmente, quando você pega muito tempo esse defeito. A vela fica enferrujada. Ou aqui, ó. Essa parte branca que vocês estão vendo aqui. Fica da cor da ferrugem também. Aí é um sintoma que faz um tempão que tá desse jeito. Aparentemente, aqui não faz um tempão. Então, agora a gente já tirou o coletor mesmo. Já meio caminho andado. Tirar o escapamento. Remover corredentada. A parte do arrefecimento. A parte de válvula termostática. Sensores, mangueira. E depois nós já tiramos o coletor. Tá sabendo, né? Removemos o cabeçote. Pessoal, o cliente já autorizou a gente fazer o cabeçote. Então, vamos começar a desmontar, né? Primeiro a gente vai soltar água. Escorrer toda a água. Depois a gente tira aqui a parte do coletor de escape, né? De admissão a gente já soltou. Solta o escape. E depois a gente tira a tampa de cima aqui. E já tira os parafusos do cabeçote aqui. Claro que tem algumas coisinhas, né? Válvula termostática. Tem bastante coisa aqui, ó. Como vocês podem ver que tá ainda no cabeçote. E aqui tem que tirar a correia dentada, né? Aí, pessoal. Já tiramos a tampa de válvulas aqui, né? Tá um pouquinho carbonizado. Bem pouco, mas tá. A gente já vai mandar dar um banho nessas peças tudo, né? Pra vir tudo limpinho. Vamos desmontar agora a correia dentada, né? Falaram que é nova. Até agora eu já rodei o motor. Não achei nem a marca da correia dentada. Se eu não achar a marca, galera. Vou trocar a correia dentada, né? Vamos garantir o serviço da gente, né? Depois a gente tira o tensor e também vê isso aí. Se a gente vê pelo tensor que o tensor é muito velho. A gente já faz a substituição. Tiramos aqui, ó. A parte da válvula termostática aqui, né? A carcaça da válvula termostática. A válvula termostática, na verdade, tá aqui dentro. A gente tá procurando a melhor posição aqui pra soltar a abraçadeira. Por isso que a gente soltou os parafusos aqui. Lembrando que o eixo aqui, ó, do comando é tampado pela carcaça da válvula termostática, né? Se a junta acontecer da junta aqui, ó, que é de borracha. Acontecer de entrar, vazar, né? Pode entrar água no óleo ou o óleo na água. E você achar que o problema tá lá no cabeçote. Por isso que a gente faz aquele teste de pressão e vazão. Porque esse aqui também pode enganar aí, né? Fazer um cabeçote e era só a junta de vedação aqui. Por isso que você aplicando o ar ali dentro do cilindro, você tem certeza que tá ou não com defeito. Provavelmente a gente vai trocar essa carcaça, galera. Porque a gente viu umas marquinhas de água ali. Em cheiro de silicone, olha lá. O silicone ainda tá grudado aqui. E eu acho que o maior vilão de todos aqui, provavelmente, é esse sensor de temperatura. Aí, pessoal, o cabeçote já tá aqui na bancada, né? A gente acusou apenas o cilindro 3, que tava lá acusando no scanner, né, galera? Mas dá uma olhada, ó. São os 3 cilindros aqui, ó. Que estão... Esse aqui é o segundo, terceiro e o quarto. Todos eles estavam queimando água, galera. A gente fez o teste no terceiro porque acusou no scanner. A gente já viu que o cabeçote tava ruim nesse aqui, né? Mas também estava nos outros, ó. Tá vendo a coloração? Aqui, ó. Essa coloração de ferrugem. Tá vendo que esse aqui não tá desse jeito? É sinal que esses daqui estavam queimando água também, né? Tem corrosão no cabeçote. Deixa eu dar um foco aqui, ó. Corrosão. A gente vai mandar preencher, né? Principalmente nesse daqui, né? Que é justamente o terceiro cilindro. Aquele que tava entrando mais água aqui. Por isso que o carro falhava. E já acusava ali, né? Na parte da injeção eletrônica. Vamos mandar fazer completo esse cabeçote. Não só a plana, mas vamos fazer ele completo. Ó. Pode ver a coloração dessa válvula como tá mais clara, né? Você vê. Aonde que a água passa, fica mais limpo. A gente vai mostrar lá nos cilindros também. Eu vou mostrar como é que tá lá no motor, né? A gente vai fazer uma limpeza boa lá. E depois eu mostro pra vocês. Aí, pessoal. Então, eu falei pra vocês, né? Os cilindros mais limpos aqui, ó. Apesar que todos tão bem limpos, né? Eles não tão muito carbonizados, não. Mas a água ajuda a limpar, né? A junta tava bem ruim. A gente já removemos a junta aqui. Por que que vocês tão vendo os parafusos aqui com essas chaves aqui? Pessoal, porque a camisa aqui, ó. A camisa é solta. Né? É que nem os motores antigos CHT. É... O que acontece? Se a gente mexer no pistão pra limpar ele, né? Jogar ele aqui, um dos pistões pra cima. A camisa pode acontecer da camisa subir. E começar a entrar água por baixo. Então, pra não acontecer isso, né? Não ter esse perigo aí. A gente trava com os próprios parafusos que tava. E coloca as chaves aqui. Bem na beira aqui, ó. Né? Só isso já segura, ó. Tá vendo? Já não deixa os cilindros subirem. A gente vai dar uma boa limpada. Quando a gente colocar na posição correta aqui, a gente já tira os parafusos. Já vai ficar facilitar pra gente fazer a limpeza na parte de cima aqui também. Pessoal, vou mostrar outro serviço que a gente tá fazendo aqui na oficina também. Pode ver que a casa tá cheia. Tá cheia essa oficina. Tá cheia a outra oficina também. Tá lotada. Não tem mais onde colocar o carro. Por isso que eu peço pra agendar, né? Não aparecer aqui do nada. Porque normalmente não tem vaga, tá? Tem uma... Manda um e-mail aí pra Erika. Faz o agendamento. Tá tudo na descrição do vídeo aqui. O e-mail pra fazer o agendamento. Esse buguinho veio pra gente fazer carburação. A gente vai dar um talento nesse buguinho, né? Na parte de carburação. Um buguinho muito, muito bonito, ó. Buguinho top. Vamos ver o que mais a gente tem, galera. Fiesta. Vamos trocar. O carro deu problema na direção hidráulica. Trocamos a caixa. Só que ele andou sem óleo, né? E a bomba acabou estragando. Então a gente vai fazer a substituição da bomba da direção hidráulica. Pessoal, esse uninho aqui veio pra gente fazer o cabeçote. Já tinha atropelado válvulas duas vezes. Não fizeram o cabeçote. Colocaram a correr no lugar e não fizeram a troca das válvulas que entortaram. Isso aqui é uma história bem legal. O pai passou o carro pro filho, né? De herança. O filho não quer vender o carro. Ele quer deixar de recordação. O pai dele, infelizmente, faleceu. E ele quer dar aquela geral na parte aqui de tudo que precisou aqui. Ele autorizou a gente fazer até fazer a substituição do radiador que tava muito entupido. Pediu pra trocar todas as correias. A gente tá dando um talento. Vamos deixar mais tempo ali os pistões descarbonizantes pra dar aquele brilho. E estamos fazendo um vídeo desse carro aqui também. Vai ficar bem legal o vídeo desse carro aqui. O que mais aqui, galera? A Corsa. Esse Corsa aqui veio pra dar uma geral também. Revisão geral. Já tá pronto. Só esperando o cliente chegar pra vir buscar. E um Ford Ka. Aqui, ó. Esse Ford Ka aqui, galera. É pra fazer limpeza dos bicos. A gente vai tirar. Isso aqui é aquele motor três cilindros, né? Motorzinho três cilindros. Nós vamos desmontar ali os bicos. Dar uma olhada nas velas também. Reclamando que o carro tá ruim de pegar. E quando pega, fica falhando. Normalmente, nesses casos, algum bico entupido. Ou vela. Alguma coisa do tipo. Ou falta de pressão de bomba. Mas claro que pode ser um defeito mais grave, né? Isso aí é por cima. Depois a gente vai se aprofundando aí. Aí eu senti o carro dando uma falinha aqui. Mesmo quando tá frio. E abastecido com álcool, né? Carrinho bonito, galera. Carrinho é muito, muito bonito esse carrinho. Oficina cheia, galera. Cheia, cheia, cheia. Fora os carros que estão na outra oficina, né? Que a gente tá mexendo lá também. O C3, nesse momento, tá lá. Pra gente encaixar o cabeçote. Mas eu acredito que deu pra mostrar um pouquinho pra vocês aí, né? Todo mundo vai querer vídeo desse daqui, né? Mas eu acredito que nós não vamos conseguir fazer, tá, galera? Eu já tô filmando um. E meu pai que vai mexer nesse daqui. Pessoal, desmontei aqui a parte da válvula termostática, né? Era aqui. Agora a gente já desmontou. Desmontei a carcaça aqui. Olha só a ferrugem que tá aqui dentro. Agora dá pra ver melhor, né? Olha lá o sensor, como é que ele tá. A válvula, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ela tem uma vedação, né? Esse modelo tá com uma vedação de borracha aqui, ó. Olha a borracha como tá toda deformada. Olha só. Eu vou até desmontar. Pra quem nunca viu como é que tira a válvula termostática de um carro, né? Todo mundo arranca aí e não sabe o que tá acontecendo com o carro e o pessoal arranca. Essa chave aqui eu vou ter que dar uma moladinha nela pra ela entrar aqui. Mas ela tem que entrar aqui no canto. Pessoal, eu dei uma moladinha na chave aqui. Na hora que eu fiz assim, olha o que aconteceu. A carcaça aqui eu só encostei, ó. Já quebrou já. Mas é desse jeito aqui, ó. Que você desloca ela, ó. Você pode fazer de lado. O certo era eu ter feito assim, ó. Virado, né? Mas como a gente não vai reaproveitar isso aqui, a gente aponta pra baixo aqui, ó. E solta. Tá vendo? Quebrou aqui também, ó. Olha como que tá podre esse plástico, né? Tá todo podre, ó. Mas, ó. Olha a vedação como tá detonada também, pessoal. Não é só o sensor que tá ruim, né? A válvula também, ó. Tá bem, bem detonada. Olha como ela tá deformada. A temperatura faz isso, né? É pra 50 mil. Deixou passar de 50 mil. Conhece alguém que troca com 50 mil, pessoal? Ninguém, né? O pessoal deixa passar de 100 mil, 160 mil. E aí, claro que uma hora vai começar a dar problema. Pra mim, o maior defeito é esse. Era o sensor aqui de temperatura. Mas a válvula também, a vedação dela tá bem ruim. Então, a gente já vê que o conjunto tá bem podre, né? A gente vai pedir um conjunto desse aqui completo. Já vai vir com a carcaça, a válvula, tudo. Aí, pessoal. Acabou de chegar pra gente aqui a válvula termostática da Iguaçu. 601-3147-89, né? Kit completo, pessoal. Olha como é que ela vem aqui, ó. Kitzinho já vem com sensor de temperatura novo, carcaça e válvula de alumínio, pessoal. Tá vendo, ó? Vem completinho, completinho, completinho. Olha o acabamento que o pessoal faz, né? Iguaçu é coisa de primeira mesmo, né? E o legal é que já vem a válvula, pessoal. Tá aqui dentro, já vem parafusada. Esse parafuso que vocês estão vendo aqui, ó. É pra fazer a sangria, né? Tirar o ar do sistema. E agora é só colocar lá no lugar. Com certeza, o problema do aquecimento vai ser resolvido. Pessoal, o cabeçote chegou pra gente aqui, ó. A gente mandou fazer completo, né? Fazer sentamento de válvula, guia de válvula, retentor de válvula, plana. O cabeçote ficou zerado com vocês. E agora a gente vai testar o que a gente sempre faz aqui, né? Já mostrei diversas vezes. Tampar as duas... Deixar as válvulas em modo explosão. Nesse caso aqui, como não tem o eixo do comando empurrando, todas estão fechadas, né? Mas quando o carro não tem essa possibilidade aí, você vai ter que ir virando até deixar as duas válvulas em explosão. Um pouquinho de água, ó. A gente vai molhar aqui. Falta um pouquinho ainda. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Um pouquinho mais de água. Aí, até toda a válvula, né? E a gente vai soprar aqui, pessoal. Se tiver algum defeito, vai borbulhar em volta da válvula. Vamos testar o outro lado aqui. Beleza, pessoal. Tá vendo? Não borbulhou. Um assentamento mau de válvula. Eu já mostrei em outros vídeos aí. Um assentamento ruim de válvula aqui. Começa a borbulhar na hora, né? A gente vai fazer o teste em todos aqui. E depois que a gente fizer o teste, a gente já começa a montar todas as peças no lugar. Aí, pessoal. Demos aquele trato nos pistões aqui, né? Aquela limpada. Já colocamos a junta nova aqui no lugar. Tudo no jeitinho. Agora é só encaixar aqui o cabeçote. Pessoal, o torque correto aqui do cabeçote, né? Primeira etapa, 20 N. Todos os parafusos novos, tá? Segunda etapa, 90 graus. Terceira etapa, 90 graus. Última etapa, 45 graus. Então, você só vai usar o torquímetro no primeiro aperto. A gente vai colocar o torquímetro digital aqui. Vou dar um apertinho para vocês verem. Aí, pessoal. Então, primeiro aperto, 90 N. Já. Esse aqui é aquele que apita o digital. Aí. Vamos mais um. Seguindo a tabela, né? Então, a gente vai colocar a tabelinha aqui. Um, dois. O três. É esse aqui. Três. Eu coloquei até o torquímetro de estalo junto aqui. Mas é só para usar o cabo dele, na verdade. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, pessoal. Vou colocar aqui. Depois eu vou apertar o resto e colocar em ângulo também. Vou mostrar para vocês aqui. A gente já colocou água no reservatório. Esse carro tem alguns modelos. Da Iguaçu vem um parafusinho 10 milímetros. Como vocês podem ver aí, ó. Outros carros é um parafuso Allen, tá? Outras marcas de válvulas é um parafusinho Allen. Você solta aqui, ó. Eu vou soltar aqui e vocês vão ver. Vai sair ar, ó. Tem uma borrachinha de vedação aqui. É bem aqui na válvula termostática. Na carcaça da válvula. Atrás. Tá vendo, ó. A válvula termostática está aqui. Atrás da válvula. Que nós estamos tirando o ar. Próximo ao sensor. Até agora não saiu nada. Tá vendo, ó. Eu tenho água no sistema e não saiu nada. Eu vou colocar mais água ali. E vou abrir aqui novamente. Vamos deixar meio rosqueado aqui, ó. Aí, pessoal. Tô colocando água lá. Pode colocar mais água aí. Daqui a pouco vai começar a sair aqui, ó. Tá saindo ar por enquanto. Se a gente sente aqui, ó. A gente coloca o dedo aqui, ó. A gente sente o ar saindo, ó. Ó. Tá vendo, ó. O ar tá saindo aqui, ó. Daqui a pouco a água chega aqui. Demora um pouquinho, pessoal, tá? Principalmente que a gente fez o cabeçote. O motor tá vazio, né. Não tem nada aqui. Vamos lá. Vai colocando aí. Seis horas e meia depois. O ar tá saindo. Aí, pessoal. Ó. Começou a vir aqui, ó. Tá vendo? Coloca mais um pouquinho. Vou tampar com o dedo aqui. Coloca mais um pouquinho. Tá vendo, pessoal? Às vezes demora um pouquinho pra sair o ar, tá? Não é em dois minutos, não. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Saiu o ar, ó. Tá vendo? Agora só tá vindo água aqui, ó. Não saiu com bolha. Saiu constante. Pode colocar o parafuso aqui. Que está pronto. Pessoal, finalizamos aqui. O serviço da gente, né. A parte do cabeçote. Esqueci de filmar a regulagem de válvula, né. Mostrei pra vocês o aperto. Esqueci de falar sobre a regulagem de válvula. Escape. 030. Admissão. 020. A regulagem de válvula desse carro. Tô esperando chegar aquele pino que segura o filtro aqui. Porque não tinha, né. Tava preso aí com fita a herma. Tô procurando. Só esperando chegar esse pino. Mas tá tudo no lugar. Vamos lá. Trocamos o jogo de vela, né. O jogo de vela tava bem ruim. Porque tinha entrado água pra dentro do motor ali. Então, a gente fez a substituição de jogo de vela. Colocamos o jogo de vela da Gauss aqui. Que é as velas que a gente usa hoje na oficina aqui. Muito boas essas velas. E colocamos um kit de correio e tensor da Zen. Que é o kit quente toda vez. Eu tô mostrando aqui nos vídeos, né. O kit quente usei até no meu carro aí. Esses dias aí. Num vídeo aí. Kit muito bom. Não tenho reclamação. Kitzinho top. Aqui a gente vai funcionar. Vou mostrar um pouquinho o funcionamento dele pra vocês aí. E a gente vai fazer uma limpeza boa também no sistema de arrefecimento. Então, a gente vai dar uma andadinha. Ver se ficou tudo ok. Depois a gente vai limpar o sistema de arrefecimento. E colocar aditivo. Mas eu vou dar uma partidinha pra mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Aí, pessoal. A gente deixa as válvulas um pouquinho mais solta. Quando a gente vai entregar pro cliente. Porque depois ele tem que voltar aqui pra gente fazer uma regulagem de novo, né. Até daquele assentamento tem que funcionar um pouco. Melhor deixar ela um pouco solta do que ela presa, né. Senão o cilindro não funciona. Mas ficou uma belezinha, ó. Agora o motor não treme. Vocês podem ver, ó. Bem, bem paradinho mesmo. Só vou fazer a limpeza do sistema de arrefecimento. Vamos colocar os aditivos aqui, ó. Até os aditivos já estão aqui no jeito pra gente colocar. A gente vai usar os aditivos da HB, né. O concentrado da HB. Vai 2 litros de concentrado, tá. Tem diferença do vermelho com o verde? Não, galera. A composição é a mesma, né. Só muda a cor. Cada fabricante usa uma cor. Então aqui a gente tem diversas cores. E colocar água desmineralizada também. A gente vai só fazer a limpeza e já vai dar um rolezinho nesse carro. Aí, pessoal. Pegamos então o C3 aí pra dar aquele rolê. Que a gente sempre dá aqui pra testar, né. Ver se ficou tudo ok. Não tem nenhuma falha. Se a temperatura mantém aí também. Tudo belezinha. Resposta muito boa do carro. O cabeçote ficou muito bem feito. Agora a gente vai dar aquele gás. Pra ver se ficou bom mesmo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do rolezinho que a gente deu aí, né. O carro ficou redondinho. Beleza mesmo. Vou pedir pra vocês participarem novamente aí. Dessa campanha, né. Antonella aí. Faça sua doação. Qualquer valor já ajuda muito. Beleza? Dá aquele joinha se você gostou. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já foi inscrito, clica no sininho aí do lado. Que toda vez que eu postar vídeo novo já aparece pra você. Siga a gente no Instagram. E vou deixar mais outros dois vídeos de outro serviço que a gente fez aqui no final. Desse aqui pra quem quiser acompanhar. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho